Muito bom dia pra você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui pra debater os principais temas do dia eu tenho os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundin. Olha aqui, pessoal. A primeira reunião ministerial do ano do governo Lula foi marcada por preocupações com a comunicação, críticas ao uso político da religião e ataques ao ex-presidente Bolsonaro. Lula, inclusive, chamou o adversário de covardão, né? Falando aqui daquele episódio da tentativa de golpe. Pela primeira vez também, desde que o presidente Lula reassumiu o comando do país, o governador Romeu Zema se reúne hoje com o ministro do Estado na cidade administrativa. O ministro da Educação, Camilo Santana, estará em Belo Horizonte para o lançamento regional do programa Pé de Meia. Marcelo da Fonseca, começar com você hoje aqui esse debate. Então temos duas questões aí. A reunião ministerial, inclusive falávamos dela aqui ontem, mas agora já com o assunto, com a divulgação de tudo que foi tratado lá. Essa é a primeira reunião de um ministro do governo Lula com o governador Romeu Zema. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar com a parte boa, né, Júnior? É significativa, é uma notícia positiva para a gente que o governador Romeu Zema vai finalmente ser visitado por um ministro do governo federal, né? Lembrando que no ano passado foram mais de 14 visitas. E o que que acontecia? Os ministros vinham em Minas Gerais, discutiam com prefeituras, faziam algum anúncio, mas nunca discutiam com o governo. Eles não eram recebidos na cidade administrativa. Por brigas políticas, por falta de agenda, seja qual foi a justificativa. E aí os ministros acabavam indo no presidente da Assembleia, né, que era quem conseguia receber os ministros para discutir os interesses de Minas Gerais. Então o fato do governador Romeu Zema hoje receber o ministro da Educação, Camilo Santana, para anunciar um programa federal é muito importante para o Estado, né? Um avanço significativo nas relações. A gente lembra que desde o início do ano, o governador e o presidente Lula têm estreitado os laços, né? Pelo menos não tem mais aquela animosidade, né? Não tem toda semana uma fala do governador alfinetando Lula, não tem toda semana uma fala do Lula ou de algum petista alfinetando o governador. Então acho que isso é um avanço nessas relações. Isso faz bem para a população de Minas Gerais, faz bem para todas as cidades também. Por outro lado, né, na reunião de ontem com os ministros, o presidente Lula mostrou a parte negativa que ele mantém de seu governo, né? Quando ele fala em reconciliação, em reconstrução, em união, ele vai na contramão de como que ele age. Porque quando ele faz um discurso para os ministros, focando principalmente em criticar o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele mostra que ele não tem essa intenção de criar laços com os que pensam diferente, né? Ele tem a intenção de esticar mais a corda, né? De reforçar aquele sentimento do nós contra eles. E isso é muito prejudicial para o país. Se a reunião de ontem foi para discutir a queda da popularidade do presidente Lula, talvez o principal que ele devia avaliar é, será que ficar criticando quem não votou em mim é o caminho? Ô William, o Marcelo traz isso como o principal da história, mas o que me chamou a atenção muito em tudo que eu ouvi ali, principalmente naquela abertura de mais ou menos 15 minutos da reunião ministerial, foi a questão de Lula, acho que pela primeira vez em todos os tempos, ele admitir que não está fazendo muita coisa, que precisa fazer mais, entende? Isso me aflou, o Lula admitindo isso, eu fiquei meio assustado, assim, bom dia. Ô Júnior, bom dia, bom dia aos ouvintes da Itatia. É a maneira de você falar assim, ó, eu errei, desculpa, vem cá, gente, eu sou amigo, tá tudo bem, olha, eu errei agora, a gente já não fez tudo, mas eu estou cobrando, tá? Parece uma coisa meio quinta série, mas, na verdade, isso é uma estratégia do domínio do poder, né? E essa coisa que o Marcelo tocou do dividir para conquistar é a estratégia que o Lula vem adotando já há muito tempo, ele sempre fez isso. A gente, essa briguinha entre Bolsonaro e Lula já está passando por ridículo, sabe? Na verdade, a gente tem um problema sério no país, ou melhor, vários problemas que precisam ser resolvidos. Ah, você é covarde, ah, você é bobo, feio. Então, parece aquela coisinha de brincadeira de criança, sabe, de quinta série, num país do tamanho de um continente, e eu perdendo meu tempo em ver Lula xingando Bolsonaro e Bolsonaro xingando Lula. Você acha mesmo que a população está preocupada com isso? E aí vem aí essa reunião aqui com o Zema, falando do pé de meia. A gente tem que entender que a gente vai pagar para o estudante se sentir estimulado a ir para o colégio, para a faculdade. Eu vou pagar você para você estudar, beleza? Porque você não está indo à escola. Então, é a mesma coisa que eu pagar a faculdade para a minha filha, uma particular, e ela não quer ir. Ô, William, perdão, mas... Ah, perdão, Marcelo. O programa não é exatamente assim, não. Ah, não, é o quê? O Ministério da Educação, ele constatou que existe uma defasagem muito grande. Muitos alunos não conseguem estudar. Não querem ir? Não, muitos alunos... Podem ter alunos que não querem, mas muitos não conseguem, porque tem que trabalhar. Isso é impedimento? Porque tem que conseguir sustentar a casa. Tem muitos jovens que têm que trabalhar. E trabalhar é impedimento para estudar? Muitos não conseguem conciliar. Então, assim, eu discordo dessa sua posição, porque eu acho que esse programa, a partir do momento que ele garante que a criança, que o adolescente vai permanecer na escola, é um baita avanço. Sabe, mesmo que a criança tenha dificuldade em casa, a partir do momento que ela tem algum apoio do governo, talvez ela vai deixar de trabalhar uma parte do dia e vai continuar na escola. Vamos tirar a palavra de criança para botar adolescente. Vamos começar a entender, porque assim, Marcelo, falar isso para mim, me perdoe, a minha história de vida, eu sempre trabalhei, estudei e paguei minha faculdade. Mas nem todo mundo... E não fui pedir nada para o governo. Mas, William, nem todo mundo tem essa... Nem todo mundo consegue fazer isso. Você vai dizer que eu sou privilegiado por isso? Com certeza. Ah, pelo amor de Deus, está tudo bem. Aí você vai falar... Deixa eu colocar a gente na discussão. Mas se você conseguiu estudar, concluir, ensino superior, ensino médio, você é um privilegiado no Brasil. Porque uma grande parte dos jovens não conseguem. E o preço que eu paguei por isso? Mérito seu, parabéns. Ok, então tudo bem. Agora eu vou pagar um garoto para estudar? Mas a gente tem que pensar em que muitas pessoas não conseguem. Então é importante que o governo, desse tipo de apoio, acho que esse é um programa muito bom. Que bom que o governador Romero Zema está dando moral para esse programa em Minas Gerais. Já são mais de 100 mil pessoas, 100 mil jovens que vão pedir essa ajuda. Tomara que esse dinheiro vá para realmente quem precisa. Agora, esse programa não é novidade, não. Romulo Ávila, lê do itatiaia.com.br. Estava me lembrando hoje. Júnior, lembra do Poupança Jovem, na época do Anastasia? É basicamente o pé de meia. Então não é muita novidade. Mas o fato é que gera muita polêmica mesmo. Tem muita gente que acha legal, tem muita gente que não acha legal. Rita, misturando esse caldeirão todo, queria ouvir a sua avaliação aí. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu acho que tanto a reunião quanto o pé de meia estão conseguindo fazer fumaça. E nós estamos aqui falando de fumaça. Nós não estamos conversando e debatendo os problemas estruturais da educação. Nós não estamos conversando e debatendo as entregas que não estão sendo feitas. Nós tivemos, no ano passado, o governo empenhado e gastando muito dinheiro com emendas parlamentares para aprovar o arcabouço fiscal e a reforma tributária. E ponto. Esse foi o ano legislativo. A reforma tributária continua sendo um esqueleto que precisa de leis complementares. Estão dizendo que até o dia 25 de março os governadores e os prefeitos têm que entregar esse documento lá para o Haddad, mas eu não estou em ano de eleição. Então, quer dizer, gastamos tempo, muito dinheiro para construir dois instrumentos para melhorar a arrecadação e para melhorar a qualidade do gasto. O que nós estamos vendo aqui é fumaça. Esse pé de meia, gente, o aluno não vai à escola porque a escola é muito ruim, porque o professor não é tão capacitado quanto deveria ser, porque o professor não recebe o que deveria receber. Então, o buraco é muito mais embaixo. Vão criando programas, dando dinheiro, comprando a alma com o dinheiro do contribuinte. O dinheiro do contribuinte tem que ser feito para mudar estruturalmente o Brasil na saúde, na educação e na segurança. É disso que a gente tem que conversar. E as entregas, cadê as entregas? Não foram feitas e não serão feitas. E só para terminar, eu fiquei muito triste porque me disseram, boatos, que a ministra que eu considero a melhor técnica do governo Lula, que é a Anísia da Saúde, que ela chorou. Ela chorou pelas cobranças que foram feitas a ela. E eu estou sentindo cheiro de frigideira no ar para fritar aquela que é a melhor técnica do governo Lula. A gente olha aí umas reportagens, na TV aberta, falando de hospitais públicos federais, e a Anísia tem sido uma excelente técnica comandando a pasta da saúde, e a dengue está aí. E a dengue é um problema estrutural que só cresce. Então, o Brasil tem que parar de criar fumaça e ações práticas para melhorar a infraestrutura do cidadão. Mas e por que em cima da ministra? Ela tem a maior verba na mão? A pasta dela representa o dinheiro? E aí o centrão está de olho. A pressão vai ser essa mesmo. Ela vai chorar. Vão tentar tomar o cargo dela porque o interesse não está na solução dos problemas. E sim na verba que está disponível naquela pasta. E aí E aí Obrigado.